Por acaso você é do tipo de pessoa que gostaria de ler mais, mas acha que não tem tempo? Ou por acaso você olha para a vida das outras pessoas e acha que elas têm mais tempo que você? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, precisa assistir esse vídeo até o final para conferir as dicas que eu vou apresentar com a resenha deste livro. Esse é um dos livros que eu tive a alegria de receber de presente pela editora Auster Como Viver com 24 Horas por Dia, escrito pelo Arnold Penedy e publicado no Brasil o ano passado pela editora Auster. Esse é um livro bem fininho, como vocês podem ver, de apenas 86 páginas, mas muito valioso. Nele o autor falará sobre o tempo e mais especificamente sobre o tempo que não dedicamos para o conhecimento e o aprendizado. Ele começa a obra fazendo algumas observações óbvias, mas acredito que sejam bem necessárias. A primeira é que o tempo é valioso. Muitas pessoas dizem que tempo é dinheiro, mas o autor argumenta que na verdade o tempo é muito mais que isso. Porque se temos tempo, podemos conseguir dinheiro, mas não importa quanto dinheiro a gente tenha, jamais vamos conseguir comprar uma fração de segundos sequer. A segunda verdade que ele pontua é que o tempo é inalienável. Ou seja, cada pessoa tem a sua posse, cada segundo seu é seu e de mais ninguém. Esse é um bem que foi distribuído de maneira igual para todos e cada um tem o seu. Não se pode pegar emprestado, não se pode roubar de outra pessoa. E dito isso, a terceira obviedade que ele coloca é que o tempo é este momento presente. Não se pode cair em débito ou pegar emprestado algumas horas do futuro. Não se pode gastar o amanhã. Apesar de tudo isso ser muito, muito, muito óbvio, relembrar isso serve para nos tirar daquelas narrativas. Farei tal coisa quando tiver mais tempo. Ou fulano faz tal coisa porque tem mais tempo que eu. A verdade é que ninguém tem mais tempo que nós, todo mundo tem as mesmas 24 horas e nós nunca teremos mais tempo. Sempre teremos as mesmas 24 horas. Diante disso, precisamos aprender a lidar com esse recurso limitado e estabelecer uma rotina para ordenar bem os nossos dias. Mas te adianto que o foco do autor não é te fornecer um passo a passo ensinando a organizar sua rotina. Como eu disse no início do vídeo, o foco é falar sobre o tempo dedicado ao conhecimento e o aprendizado. Porque segundo o autor, todas as pessoas que estão conscientes de suas vidas possuem curiosidade intelectual. Ou seja, desejam aprender algo novo. Desejam se especializar em alguma área do conhecimento. Então o autor vai criar um personagem fictício. Esse personagem trabalha das 10 da manhã às 6 da tarde. E ele cria esse personagem para analisar o que ele faz durante o seu dia. Com o intuito de nos fazer refletir também sobre o que nós fazemos nos nossos dias. E nessa parte do livro foi muito engraçado. Porque eu li e parecia que o autor estava me descrevendo na época que eu fazia eventos. Veja só o que ele diz. Ora, o grande erro que o nosso homem típico comete quanto ao seu dia é um erro de postura. Erro este que vicia e que enfraquece dois terços de suas energias e de seus interesses. Na maioria das circunstâncias ele não sente exatamente uma paixão pelo seu ofício. Na melhor das hipóteses não desgosta dele. O sujeito começa suas atividades com alguma relutância o mais tarde possível e acaba com alegria o mais cedo que pode. E seus motores enquanto ele está ocupado com seus negócios raramente estão a todo vapor. Apesar de tudo isso, ele insiste em enxergar as horas entre as dez e as seis como o dia. Em relação ao qual as dez horas precedentes e as seis horas seguintes não são senão um prólogo ou um epílogo. Tal atitude, por mais inconsciente que seja, certamente mata o interesse do homem nas dezesseis horas restantes. De modo que, ainda que não sejam desperdiçadas, não são por ele contadas. E as enxerga meramente como margens. Eu lembro bem quando eu trabalhava com eventos, como eu planejava todo o meu dia, geralmente já no dia anterior. Então hoje eu já estaria pensando sobre tudo que eu ia fazer amanhã. Desde a hora que eu ia acordar, me trocar para sair de casa, para pegar o ônibus para ir para o trabalho. O período de trabalho e o período de voltar para casa. Mas tudo era em função do trabalho. Toda programação era apenas uma programação voltada para o trabalho. Como se todo o tempo restante do meu dia fosse apenas realmente uma margem que não necessitasse de ordem. Quando eu me casei, essa mentalidade me atrapalhou muito. Porque como eu decidi ser dona de casa, eu não tinha mais que acordar em um horário específico para trabalhar. Então se eu não tinha que sair de casa para trabalhar, eu também não precisava mais organizar minha rotina. E aí ficou tudo bagunçado. Eu acordava a cada dia um horário, ia fazendo as coisas da casa conforme a demanda ia surgindo, eu ia fazendo. Não tinha um planejamento. E isso foi muito ruim, porque eu sempre ficava com a sensação de ser improdutiva. Sempre tinha alguma coisa que eu queria fazer, realizar alguma tarefa, ler algum livro que eu acabava não conseguindo. Sempre com essa sensação de que eu não tinha tempo. É por isso que o autor enfatiza a importância de planejar os afazeres. Não só os relacionados ao trabalho, mas principalmente os fora dele. Porque é quando não estamos trabalhando que temos tempo para investir na nossa vida intelectual. Para conseguir colocar uma ordem nos seus dias e melhorar a sua vida intelectual, o autor vai dar várias dicas e eu vou citar aqui algumas delas para vocês. Mas claro, de forma bem superficial. Porque eu não tenho tempo para abordar tudo que o autor aborda nessa obra. Então recomendo muito que vocês adquiram e leiam o livro. De forma alguma que o meu vídeo pode substituir a leitura, tá? A primeira dica que ele dá é constância. Nós precisamos definir um tempo diário para a leitura. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser o mesmo tempo todos os dias. E a segunda dica relacionada a essa é disciplina. Quando nós temos que trabalhar, por exemplo, e alguém nos chama para dar um passeio no shopping, nós respondemos que não podemos porque vamos trabalhar. Da mesma forma, nós temos que ter comprometimento com o nosso aprendizado. Não podemos abandonar aquilo que nós nos dispusemos a fazer no primeiro evento que aparecer. A terceira dica é perseverança. Hábitos são difíceis de mudar. E pode ser que algum dia você fale. Pode ser que algum dia você não consiga cumprir aquela rotina diária de leitura. Mas não desanime por isso. Não desista apenas porque você falhou um dia. Ignore esse dia que você falhou, mas no dia seguinte você vai se esforçar para cumprir certinho a rotina de estudos. A quarta dica é concentração. Muita gente desiste de ler porque não consegue se concentrar na leitura. Mas o autor argumenta que a concentração pode ser adquirida através do exercício, da prática. Então ele sugere que você tire um tempo do seu dia. Pode até ser um tempo que você ia fazer alguma coisa manual. Como por exemplo uma caminhada, lavar uma louça. Nesse tempo você vai tentar refletir sobre o que você leu no dia anterior. Se por acaso somente tentar fugir do raciocínio ali da onde você queria pensar. Você traz ela de volta quantas vezes forem necessárias dentro daquele tempo estipulado. E a última dica que eu quero mencionar é a humildade. Conforme vamos organizando melhor os nossos dias e com isso tendo uma vida intelectual mais rica. Podemos cair no erro de sair ditando regras para a vida de pessoas que sequer pediram a nossa opinião. Então o autor dá um conselho bem sábio. Ele diz o seguinte. Um bom antídoto é lembrarmos que o nosso tempo e não dos outros é o material com que devemos lidar. Que a terra existia de modo perfeitamente confortável antes que começássemos a equilibrar o balanço de nossas horas. E que ela continuará existindo de modo perfeitamente confortável se alcançarmos o êxodo ou o fracasso em nosso novo papel como ministros das fortunas do tempo. É recomendável não insistir no falatório a respeito do que se está fazendo e não fingir lamentações exageradas quanto ao espetáculo de deliberado desperdício de tantas horas diárias que todos têm parte. Nunca, portanto, vivendo de verdade. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele contribua para que você consiga colocar em ordem os seus dias. Para que nós possamos, especialmente nesse período, ter uma vida intelectual mais rica. Para que a gente consiga tirar algum proveito desse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Se você gostou do livro, já sabe, eu estou deixando o link para a compra no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E também estou deixando o Instagram da Auster Editora para que vocês acompanhem. Eles estão produzindo vários materiais, várias obras muito interessantes e eu recomendo que vocês sigam eles no Instagram também. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.